E agora eu quero falar com você que está em busca de um apartamento no litoral com a vista do mar. Vamos conferir mais dos empreendimentos da RS Câmer, que vocês sempre prestigiam aqui no programa Mais Caso. O Ratinho apresenta mais pra você. São muitas as coisas que podemos investir ao longo da vida. Alguns preferem investir em rentabilidade, assim podem colher os frutos das suas escolhas no futuro. Outros escolhem investir em conforto, vivendo com qualidade de vida, com tranquilidade, estando perto de tudo aquilo que sempre sonhava. E também existem as pessoas como nós que decidem investir em tudo isso ao mesmo tempo. A RS Câmer, um investimento pra toda a vida. E pra você que também quer viver essa experiência aí com a sua família ou então quer investir, tem mais informações pelo site arscâmer.com. Lá vocês conferem mais detalhes e imagens também pra você aproveitar essa oportunidade. A RS Câmer, um investimento para toda a vida.